Nos teus braços eu encontrei O acalanto de uma criança Nos teus braços amamentei Toda a minha esperança E vou partir Com esse amor Eu vivo Pra ti Sonho todo dia Com seu amor Você é A mulher que me completa A minha alegria Discreta Paixão de todo dia Teus braços Dê-la Me faz alegre Dê-la Sempre um bom dia Minha alegria Minha alegria É você Contigo Minha alegria É ter você Aqui comigo Minha alegria Minha alegria Obrigado.